Eu moro aqui no centro, na chapa do Arari, perto de Santana do Cariri. Nossa, Ceará? Ceará, Santana do Cariri, Ceará. Ô Lu, eu quero mandar um cheiro para todas as pessoas, para todos os ouvintes da Rádio Simão na Web do Ceará, dizer que o acolhimento com Isaura Santos foi muito bom, dizer que aqui no Rio Grande do Norte, todo o Brasil e o mundo também vai te acolher de braços abertos, tá bom minha linda? Onde eu vou, eles estão comigo e tem várias pessoas escutando o seu programa agora. Quero até mandar um beijo para cada um que está ouvindo o programa agora. Só antes de você mandar o cheiro, eu queria saber de você o seguinte, Lu, você é uma cadeirante, né? Exatamente. No momento eu estou parapléstica, levando um acidente e estou na batalha, batalhando. Acreditando em Deus, acredita minha amiga, nunca desista, tá certo? Porque é como eu falei no início do programa, as pedras muitas vezes são atiradas, muitas vezes está no caminho. E eu acredito que você tem o mesmo pensamento, essa pedra. Quando o Simão falou de você, eu fiquei já maravilhada com você, dizer que eu tenho muito carinho já por você, porque você... O que é que você quer saber? O quanto é a hora? O que é que vai vir nesse programa? Mostra aí, diz aí para os nossos ouvintes, o que é que vai vir aí de bom nesse programa? Bom, gente, assim, eu estou fazendo, vou fazer esse programa, vou trazer novidades, eu quero estar interagindo com as pessoas, botando áudio com as pessoas, o povo pedindo suas músicas, eu quero estar contando histórias, eu quero estar contando reflexões, eu quero estar passando o dia, eu quero estar interagindo, eu quero... A rádio tá de refém, tá a Biela aí, né? Onde vamos aí? E a rádio tá de refém, pra ter entrevista com a Biela também, entendeu? Tô encantada por você, desejo muito sucesso, tá bom? Eu estou agradecida a cada um que tá participando aí do programa, tá escutando nós, eu só tenho a agradecer, que Deus abençoe a cada um que está com nós aqui. É o nosso programa, é de todo mundo, né? Todo mundo. Se não fosse eles, a gente não seria nada. Verdade. Não seríamos nada. E eu quero dedicar essa música aqui, eu vou soltar agora, pra você, Lu. Lu Gabriela. A estreia dela no programa Tocando em Frente, minha linda, com Gabi, a partir das 16 horas. Eu te desejo mais uma vez sucesso, estou aqui ouvindo, e dizer que o Rio Grande do Norte te abraça, e todo o Brasil e o mundo, em nome da Rádio Simão na web, minha linda. Muita obrigada, agradeço mais pela, 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 eu me ajudo a todos, e eu, principalmente, agradeço primeiramente, a Luz e segunda, a Flávia, né, que me ajudou, aí, pra me dar uma rádio, e a chance que o Senhor me deu também, eu agradeço a cada um que me deram essa chance, na chance, na chance, radialista, eu acho que é uma profissão incrível, e eu quero mandar um parabéns para o meu radialista todo mundo inteiro. Eita, que gluja brilha, é uma menina encantadora, Lu, minha linda, eu vou dedicar essa música pra você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, a Eni, pela força, pela oportunidade, Obrigada a você, minha linda, por ter participado e abrilhantado essa noite, que acabou de, é, fechar, que eu já amei de, de...